Música 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 Pode estar meu querido Estou a função DJ Música 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 Fustoso, bem legal, Corneira Azul, Renatinha vai dar nota, poxa. Bora, bora, troca os parceiros. A Renatinha correndo agora, Corneira Azul, o atleta Lucas Maxwell. Da equipe Brutus, pô aí, tá aí. Solta o som DJ e abre as costinas e solta essa tela. E lá vem ele, Lucas Maxwell, luta profissional aí, 60 quilos de categoria. E lá vem ele, todo escondado, mas equipe Brutus, Brutus no Itaí, vai ganhar Gerson Tchum. Quem vai dar essa galera e nesse momento laçada de justiça? A Renatinha vai dar um vaza daqui e é com vocês. E solta essa rama, DJ, fui! E solta essa rama, DJ, fui! Tô aqui! 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 Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?